Lutar contra o pecado não é nada fácil, mas existem alguns pecados que parecem ser mais insuperáveis que outros. E o vício em vídeo para maiores parece estar nesse nível. E o grande problema desse pecado é que ele é capaz de destruir relacionamento com Deus, saúde mental, casamento e tem o poder de levar muitas pessoas a cometerem crimes graves. Mas fique tranquilo porque existe saída para esse vício a partir de alguns passos que estão na Bíblia. Porém, antes de continuarmos, eu preciso te informar que o objetivo desse vídeo é ser um manual altamente eficaz para que você possa vencer este pecado se colocar esses passos em prática. Por isso, se for necessário, assista ao vídeo mais de uma vez. Passo número 1. Faça devocional todos os dias. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. O salmista está falando aqui sobre a importância das escrituras como guia diário para nossas vidas, iluminando nossos passos e nos orientando em todas as decisões. Por isso fazer devocional é tão importante. E para quem luta contra a pornografia, a prática devocional é uma arma poderosa na busca por libertação e transformação. Esse tempo com Deus pode ser realizado em qualquer horário do seu dia que se encaixe melhor nas suas prioridades. Mas, se possível, o ideal é fazer logo pela manhã depois de acordar. Você não precisa de muito tempo para fazer devocional. Ler um pequeno trecho da Bíblia, meditar um pouco sobre a leitura e ouvir um louvor edificante concluindo como oração é mais do que suficiente para começar a desenvolver esse hábito essencial na vida de qualquer cristão. Seu hábito de fazer devocional ajuda na superação desse vício, porque no centro da luta contra a pornografia está a transformação da mente. A devocional não é apenas uma prática religiosa, mas uma forma de permitir que Deus molde a mente, a sua imagem, através da oração e da leitura da Bíblia. Este versículo é extremamente importante porque o salmista sugere que o que enche o nosso coração é o que influencia o nosso comportamento. Ao encher o coração com a palavra de Deus, os pensamentos começam a ser renovados e alinhados com os padrões de Deus. Isso é crucial na luta contra a pornografia, porque ela se alimenta de pensamentos e imagens impuras. Se o seu coração estiver cheio da palavra de Deus, não haverá espaço para esse pecado. É importante lembrar também que nas três vezes em que Jesus foi tentado pelo diabo, ele citou versículos memorizados. Se somos imitadores de Cristo e não somos maiores e nem melhores do que ele, então é fundamental para vencer essa tentação, fazer como ele fez e ter versículos-chave memorizados. Portanto, memorize Salmos 119 e 11, 1 Coríntios 10 e 13, que fala sobre o escape que temos em Cristo, Filipenses 4 e 13, que fala sobre o poder que vem de Deus. Você pode pausar o vídeo e anotar a lista mais extensa com outros versículos que podem ser memorizados também ao longo do tempo. Já é suficiente memorizar dois por semana. Feito isso, quando estiver enfrentando a tentação de ver esses vídeos, apenas cite esses versículos e veja como é poderoso ter a palavra de Deus memorizada. E como se faz para memorizar um versículo? Leia o versículo várias vezes ao longo do dia. Tente repeti-lo em voz alta, escrever à mão. A repetição é a chave para a memorização. Escreva os versículos em cartões e coloque-os em lugares onde você os verá frequentemente, como no espelho do banheiro, na geladeira ou na tela do computador. Recite o versículo enquanto faz outras atividades, como caminhar, dirigir ou durante momentos de oração. Mais uma vez, não subestime o poder transformador de alguns versículos memorizados. Passo número 3. Identifique e elimine os seus gatilhos. Em Mateus 5,29, Cristo diz, Se teu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do corpo do que todo ele ser lançado no inferno. O Senhor Jesus não está encorajando a automutilação literal, mas ele usa uma linguagem simbólica forte para mostrar a importância de remover de nossas vidas qualquer coisa que nos leve ao pecado. Portanto, podemos aplicar esse versículo removendo os desencadeadores da pornografia. Às vezes, o equivalente a arrancar um olho pode ser deixar de assistir alguns filmes ou séries muito bons, mas que tem algum tipo de teor sexual, ou deixar de ter uma determinada rede social, mesmo que isso faça muita falta. Você pode incluir nessa lista evitar sites, aplicativos ou qualquer outra forma de mídia que possa trazer essa tentação. Perceba que a ideia de arrancar o olho enfatiza que para vencer o pecado, às vezes são necessárias ações drásticas. Isso pode significar também se afastar de certas amizades ou ambientes que são gatilhos para esse pecado. Você é quem tem que decidir por si mesmo perder algumas coisas que seriam vistas como tão importantes quanto um olho, mas que te levam a esse pecado. E esse esforço todo vale a pena porque Jesus está nos mostrando aqui que o que está em jogo é a nossa salvação e vida eterna. Não podemos trocar isso pelos prazeres temporários do pecado. Ao lutar contra a pornografia, é essencial lembrar que o objetivo é viver uma vida que agrada a Deus. Agora, depois da mutilação, vem a substituição. Passo número 4. Desenvolva novos hábitos. Substituir o que foi arrancado fará toda a diferença para a verdadeira libertação do pecado. Quando removemos algo que nos faz pecar, precisamos preencher esse vazio com algo positivo ou que edifique nossa fé. Por isso, Filipenses 4 e 8 diz, Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Você pode preencher o seu tempo com atividades que tragam benefícios para os outros, como trabalho voluntário, ministérios na sua igreja ou ajudar pessoas em necessidade. Servir aos outros pode ajudar a desviar o foco de si mesmo e das tentações. Fortaleça seus relacionamentos com pessoas que compartilham os mesmos valores. Isso pode incluir participar de grupos de estudo bíblico, encontrar um mentor espiritual ou simplesmente passar mais tempo com a família e ou amigos que o incentivam na fé. Se você não congregue em nenhuma igreja, talvez esteja na hora de buscar uma que possa agregar esses valores. Encontre também novos hobbies que possam ocupar sua mente e seu tempo de forma saudável, como esportes, música, arte ou leitura de livros edificantes. Eu indico também fazer o curso Interpretação Bíblica Gênesis Apocalipse, um material completo com diversas aulas para aprender a interpretar corretamente a Bíblia. Caso você queira investir mais no conhecimento da Palavra de Deus, o link para adquirir está aqui na descrição. Todas essas atividades irão ajudar a redirecionar os seus pensamentos para coisas puras, amáveis e de boa fama. Passo número 5. Pratique o jejum. Apesar dessa lista não estar organizada por ordem de importância, esse passo, sem dúvidas, é capaz de fazer quase que um milagre. Praticar o jejum é um passo poderosíssimo para se libertar da pornografia, porque envolve disciplina, autocontrole e crescimento espiritual. Então deixa eu te convencer da grande importância que tem em fazer jejum nesse processo. O jejum requer que a pessoa diga não a algo essencial que o seu corpo deseja, nesse caso comida. Essa prática de autocontrole pode ser transferida para outras áreas da vida, como a luta contra a pornografia. O jejum pode ajudar a romper padrões compulsivos. Assim como o corpo aprende a sobreviver sem comida por um período, quem pratica jejum pode aprender também a superar outros impulsos, como a vontade de consumir pornografia. Além disso, como o jejum precisa ser acompanhado com oração e busca pelo Senhor, visto que jejum sem oração é regime, ele vai ajudar a renovar a mente e trazer pureza e santidade. Por isso você pode começar jejuando apenas uma vez por semana, até o almoço ou o jantar, e sinta os efeitos dessa prática já na primeira vez. Passo número 6. Busque a ajuda de outros irmãos. Hebreus 10, 24 e 25 diz. Então, o que você deve saber sobre a luta contra a pornografia? Entenda que, embora possa parecer um desafio insuperável, há esperança e ferramentas poderosas à sua disposição, como o devocional diário, a memorização das escrituras e o jejum. Ao seguir esses passos práticos baseados na Bíblia, você estará equipado para vencer essa batalha, permitindo que Deus transforme seu coração e a sua mente. Mantenha o foco em substituir hábitos destrutivos por práticas que edificam sua fé e fortaleçam seus relacionamentos com Deus e com os outros. E como palavra final, lembre-se de que essa luta não é apenas contra um hábito ruim, mas é uma batalha espiritual pela pureza e santidade que Deus deseja para você. Submeta-se ao Espírito Santo, que é o verdadeiro guia e que te dá forças na sua jornada. Que você possa perseverar sabendo que a vitória em Cristo é certa e que Ele está ao seu lado a cada passo. Não desanime, confie na graça de Deus para superar essa luta e lembre-se sempre, Jesus ama você e está com você nessa jornada. Agora você vai encontrar aqui na descrição e na sua tela uma lista de reprodução com vários vídeos que irão ajudar você nessa caminhada de libertação.